Olá, boa tarde. Estou aqui no condomínio Mont Blanc fazendo a apresentação dessa belíssima casa térrea, nova, sem uso. Casa construída em um terreno de 702 metros. A casa tem 307 metros de construção. Casa muito bonita, de alto padrão, construída com muito bom gosto, prontinha para morar. Iluminação, ar-condicionado, totalmente automatizado, aqui nós temos o lavabo. O living, amplo living, como eu disse, automatizada, já com o som ambiente, todo preparado. Casa inteirinha terra, tá? Tem três suítes e um escritório reversível. A casa já está equipada com cervejeira, com chopeira, geladeira, fornos, ar-condicionado. Churrasqueira, armários. Música Música Amém. Visão externa da área de lazer, da piscina, ali é a suíte master que eu vou mostrar daqui a pouco, casa é nova, casa ficou pronta há quatro meses, aí fase final de documentação a bits, fase zero quilámetros. Um pouco de pades. Agora nós vamos para a parte íntima da casa. Aqui nós temos uma dispensa, a lavanderia e o corredor de acesso das três suítes. Piso frio imitando madeira. Suíte 1. Todas com persianas automáticas, ar condicionado, iluminação, armários, pronta para morar. Pronta para entrar. Tchau. 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 Segunda suíte. Tchau. 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 Um roupeiro, um hall de acesso e agora a suíte master, closet da suíte master. Mais um roupeiro, banheiro da suíte master e enfim a suíte. Vista da suíte. A casa está pronta com ar condicionado, automatizada, equipada, pronta para entrar e morar. A casa está pronta com ar condicionado. A casa está pronta com ar condicionado. A casa está pronta com ar condicionado. A casa está pronta com ar condicionado.